Oi gente, tudo bem? Gente, eu gravei o vídeo desse lacinho ontem e eu apaguei, tá? Então, se vocês não acharem, eu apaguei. Vou fazer com isso aqui vermelho, porque eu fiz ontem à noite, eu achei que a filmagem ficou muito ruim. Nossa, ficou muito ruim. Então, agora eu vou gravar ele novamente pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pra gente fazer esse lacinho aqui, a gente vai precisar da fita número 9, tá? Com dois pedaços de 16 centímetros, dois pedaços de 7 centímetros e meio, tá? Aqui encolhei um pouquinho, acho que foi na hora do selar, mas pode ser 7 e meio, tá? E dois pedacinhos com 7, tá? Que essa gravatinha aqui, ó, essa aqui eu fiz com 6 e meio, mas como eu cortei ali, eu não vou espreguiçar a fita, né? Vou fazer com 7. Então, vamos lá, gente. A gente, e um pedacinho de 6 e meio, que é pra gente fazer esse miolinho do meio, tá? Então, vamos lá. Vou deixar as medidas todas na descrição pra vocês. Vocês vão pegar aqui, ó, ó, vai colocar a fita rente aqui embaixo e vai fazer isso aqui, ó, o teto da casinha, tá? Vai deixar rente aqui embaixo, ó. Agora, a gente vai pegar essa fita e a gente vai virar ela aqui do lado. Tá? A gente vai virar aqui e vai deixar tudo certinho aqui. Vem aqui, ó, e prende com o bico de pato, tá? Desse jeito assim. Aqui a mesma coisa. Vira aqui, ó. Eu gosto de dar uma seladinha aqui pra ela não escorregar, tá? E viro aqui, ó. Também. E coloco o bico de pato. Tá vendo? Aí vai ficar assim, ó. Ficando assim, você vai pegar essa aqui de cima e vai virar pra baixo, que é pras duas casinhas aqui se encontrar, tá bom? Agora, você vai pegar essa pontinha aqui e vai trazer ela aqui. Deixa eu só melhorar o... o foco aqui. Ó, vai pegar essa pontinha e vai trazer ela aqui, ó. Tá? Ó, então tava assim, você vai pegar ela aqui, ó. E vai trazer ela aqui no biquinho, tá? Trouxe aqui no biquinho, pega o bico de pato e prende tudo aqui de novo. Esse daqui, ó, mesma coisa. Pega o biquinho e traz ele até aqui. Ó, traz ele até aqui. Vira ele aqui pro seu lado, ó. Tira e coloca. Porque eles têm que ficar assim, ó. De frente, um com o outro, tá bom? Vamos pegar esse pedacinho aqui, ó. De sete e meio. E vamos colocar ele aqui. Então, você segura com os dois dedos aqui. Tira o bico de pato, ó. E coloca ele aqui dentro. Peraí, gente. Deixa eu fazer um negócio aqui pra... Que dá uma raiva quando isso aqui abre. Ó, dá só um... Uma queimadinha aqui. Pra ela não abrir a hora que vocês for colocar aqui. Ó, então vem aqui, ó. E coloca aqui dentro. E vem aqui, ó. E ajeita as fitas, tá? Coloca aqui. E coloca aqui dentro, ó. Aqui, gente, vai ficar um centímetro, tá? Daqui até aqui, um centímetro. Vem aqui e coloca aqui de novo, ó. Tá vendo? E aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Do biquinho até aquela bordinha ali, vai ficar um centímetro, tá? Vamos pegar o outro pedacinho. Tá? Faz a mesma coisa, gente, ó. Dá só uma esquentadinha aqui na ponta. Pra quando você for colocar aqui, não ficar abrindo. Então, solta aqui um pouquinho. E entra aqui, ó. Deixando também, gente, um centímetro. Tá? Aí você vem aqui, ó. Coloca as duas juntas pra ver se tá batendo aqui, ó. Tá? E agora vamos pro nosso pedacinho. Nosso último pedacinho aqui. E vamos só colocar aqui em cima, ó. E bico de pato de novo. Pega o outro pedacinho. Ó. E prende também. Aqui vocês vão ter que pegar a hora do alinhavo. Tudo esse aqui, tá? Tudo essas fitas vocês vão pegar. Então, vamos agora alinhavar o nosso lacinho. Então, você vai pegar aqui, vai entrar, ó. Pegando todas as fitas, o biquinho e a parte de trás, tá? Então, aqui, gente, é pra pegar tudo. Deixa eu ver se eu consigo. Focar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, eu peguei tudo, gente. Ó. Tá? Foi pego tudo aqui. Tá? Peguei tudo aqui. Então, agora a gente vai, ó. Um. Pegando o biquinho. Dois. Três. Quatro. Ó. Cinco. E seis, tá? Vão ser seis pontinhos. Volta aqui com a agulha no meio, ó. Tá vendo que ele formou três gominhos, tá? Então, aqui, gente, ó. Tá pronto aqui o primeiro lado do nosso lacinho, tá? Gente, meu problema aqui com iluminação não é fácil, não, viu? Eu olho e parece que tá escuro. Aí eu não sei se vocês estão enxergando. Se vocês não estão. Ó. Tá? Aí aqui, gente. Vamos organizar todas as fitas aqui, tá? Ó. Vou pegar aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis, ó. Vem aqui. E pega todas as fitas, tá? Ó. E o biquinho também. Um. Dois. Dois. Quatro. Um. Cinco. Seis. 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 Aí agora a gente vem aqui e vamos passar cola no meio, pra gente unir aqui, ó, os três gominhos, tá? E aqui, gente, eu gosto de puxar aqui, ó, tá? A segunda camada. Pra mostrar, né, gente, que ele tem a segunda camada. Então, ó. Que gracinha. E agora a gente vai deixar colando pra gente fazer o acabamentinho aqui do meio, tá bom? Então, vamos lá, ó. Você vai pegar a sua fitinha, tá? Aquele pedacinho lá, de seis e meio, ou sete. Vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer um S, ó. E vai queimar aqui, ó. Tá? Queima aqui. Vai virar e vai fazer de novo, ó. Tá vendo? Aí você vem aqui, ó. E dá uma, umas torcidinhas aqui nele, ó. Tá vendo? Vem aqui, passa um pouquinho de cola. Ó. Dá uma torcida aqui. Olha só que lindo que fica o detalhe. E prende aqui, ó. Ó. Cola aqui em cima. Só não deixa a cola vazar, gente. Ó. Vai tampar. Opa! Ó. Ó. Um tampou, depois tem que tirar, gente. Agora, gente, só vem aqui, ó. E ajeita aqui nosso lacinho, ó. Vou colocar aqui na papeleta da Fabíola, tá, gente? Vou colocar aqui na papeleta da Fabíola, tá, gente? Lembrando aqui que é a parceira do nosso canal e vocês ganham brinde se vocês fazerem a papeleta de vocês com ela. Vou deixar o contato na descrição, tá? Os materiais também a Flávia vende, então se vocês comprarem com ela também, vocês vão ganhar brinde, tá? Então, gente, esse foi o nosso passo a passo de hoje. Esse celular que não quer focar, vai nós na luta do foco de novo. Ó. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.